Oração da Serenidade Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não possa mudar. Coragem para mudar as coisas que eu não possa e sabedoria para que eu saiba a diferença. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz. Indagando como fez Jesus a este mundo pecador, não como eu teria feito. Aceitando que o Senhor tornaria tudo correto, se eu me submetesse a sua vontade para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida. Extremamente feliz como o Senhor para sempre e no futuro. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.